E aí galera, começando agora mais um vídeo, dando a continuidade a série, um teatro de quatro. Vamos lá de parte nove, já estamos no capítulo 14, Estarás Comigo no Paraíso. Se eu não me engano, são 21 capítulos, então provavelmente falta aí uns 5, 5 vídeos eu acho, pra frente, pra frente. Se cada vídeo eu fizer um capítulo, hoje terminando um, vou pro 15, ou vou tá começando 15, não, vou tá começando 14, é isso, já deixa aquele like, comenta e compartilha, e é nóis. Se inscreve aí no canal, pra dar aquela moral, ativa o sininho, vai tá tendo vídeos aí, quase que diariamente, e é isso, bora lá, Gameplay. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Jesus. Canhões, barricadas improvisadas. Mas o que foi que aconteceu? Algum tipo de batalha. Era uma pergunta retórica. A questão é quem está lutando com quem e por quê? Alguns desses cadáveres estão com roupas melhores. Parecem soldados. Então eram colonizadores contra soldados. E se for o tesouro ali em cima? Então parece que alguém tentou fazer uma retirada. É, vamos torcer para que não tenham conseguido. Certo. Cara, isso é incrível. E lá vamos nós. Dá uma mãozinha? Sim. Tá vazio? Claro que tá. Foi o Wraith? Não. Tudo tá há uns cem anos sem ser tocado. Entendi. Bom. Procurar pistas? É, procurar pistas. Não. Ladrão. O que é isso? Manifesto antigo. Muito tesouro. Muito tesouro. Nada. Zilte. Achei alguma coisa. E a carta ainda tá intacta. Ah, roupa chique. Tipo um uniforme. Você era a guarda aqui, não era? Bom trabalho. E aí, Nathan, dá uma olhada. O que achou? Grana de libertália. Tem um símbolo do Avery aqui. Aham. Ele deve ter derretido o ouro, cunhado a própria moeda. Julgando por isso, e os manifestos nas estantes, o tesouro tava aqui. Sim. Mas o que importa é, cadê o tesouro agora? Ok. A gente sabe que teve uma briga lá fora. É. É, e aqui dentro. Será que os colonizadores roubaram? Não. Acho que eles tentaram recuperar o que era deles. Olha. É o Avery. Two. Fundadores de libertália. Todos com a palavra ladrão. Não assassino ou tirano. Ladrão. Então quando os colonizadores entraram aqui, o tesouro já tinha sumido? Sim, porque esses caras já tinham levado tudo que havia pra levar. Piratas são sempre piratas, né? É, piratas são sempre piratas. Ah. Sei pra onde foram. Que? Onde? É o mapa? É, bem ali. É o nosso tesouro. É, é o mapa de libertália. Certo. Segue até o outro lado da ilha e olha. Bem ali. New Devon. Peraí. Avery era de Devon na Inglaterra? Pode crer. Cara, tem umas mansões enormes aqui, né? Cada uma delas tem um símbolo próprio. Claro, onde eles moravam. E se a gente escalasse a torre de vigilância? Só pra ver qual é. New Devon, aqui vamos nós. Agora, como é que a gente sobe ali? Ok. 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 Eu achei que dava para ir pelas correntes ali. Mas acho que não é por lá não. Eu ajudei ele ali pra ver. Ok, pronto? Ok, primeira etapa, etapa dois. Levantar o lustre. Boa ideia. Você parece surpreso. Só aceito o elogio. Vamos subir até lá. A corda não vai alcançar daqui de baixo. Ah, mandou bem, Tarzan. Ah, não vai alcançar daqui de baixo. Ah, não vai alcançar daqui de baixo. Caramba, não tô conseguindo mais chegar na corrente. Vamos lá tentar de novo. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, cuidado! Anda! Meu Deus! Esses caras curtem uma explosão, né? Nathan! Aqui embaixo! Onde você está? Só aqui embaixo! Vamos! Não! Não! Onde você está? Só aqui embaixo! Vamos! Vamos! Nossa, passou perto! Algo me diz que eles cansaram da gente! Sério? Por que você acha isso? Aqui embaixo! Rápido! Não espera! Vá logo! Nathan! Nathan! Levanta a cara! Temos que ir! Temos que ir! Agora! Vamos! Ah, merda! Meu Deus! Merda, merda! Lutares! Sério! Vamos! Aqui em cima! Sobem pela porta! Ah, merda! Ah, ótimo! Para, para! O que está acontecendo? Ah, aqui! Rápido! Não para! Não diminui a velocidade! Não para! Não diminui! Cobra! Ponto! Valeu! E aí? Corre! Ah, que loucura! Não para! Ah, que loucura! Que loucura! Força! Claro! Agora! Ah! 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 Ah, eu vou sentir isso, eu vou acabar com eles. O Zé, vai acabar com ele! Merda! Ok, vamos tentar de novo. Ok, vamos tentar de novo. Ok, pera, ei. Ei, Nathie, bom te ver de novo. Ok, manga, manga! Do que você está falando? É a minha palavra de segurança. É sempre espertinho assim? Às vezes sim. Sim. Você e seu irmão mostraram que são os melhores caçadores de tesouro da ilha. Que pena que não estamos do mesmo lado. Espera, ainda tem tempo. Confiar no Drake? Eu não caio mais nele. Ei, para aí, vamos falar sobre... Ok, foi um pouco mais difícil do que eu esperava. Eu sei onde fica a saída. Depois de tudo, acha mesmo que eu vou deixar você ir embora? Seria a opção mais inteligente. Ah, qual é, Nadine? Sério? A gente sabe que você é valentona, mas... Nós somos dois. Acha que meus homens já não estão vindo pra cá? Eu só preciso ganhar tempo. Isso se eu mesma não acabar com vocês. Troca. Não aguento mais essa ilha. Não aguento mais esse irmão. Não aguento mais você. Não vai mesmo. Se forra. Vamos fazer isso. Podemos conversar com... Nossa senhora, não! Agora, aguenta firme! Não. Aguenta aí, Sam. Eu tô indo. Eu tô indo. Eu tô quando eu sou indo. Tenho aí. Ah! Você é rápida, mas não o suficiente. Ei, esquece ela. Vem, a gente tem que sair daqui o quanto antes. Merda. Opa, opa, opa. Todo mundo fica... Fiquem calmos, ok? Ah, que interessante. Nate? Samuel? Abaixe as armas! Todos vocês! Não. Rafe, ele tá nervoso. Ah, não liga pra ele, Nadine. Eles não matam ninguém a sangue frio. Não é o estilo deles. Apostaria a vida dela nisso? Vai em frente. Atira! Sam. Eu morro e vocês também. Que seja. Nem mais um passo! Quer dizer... Assim? Sam, abaixa a arma. Eu avisei. Vai logo! Ei! Acabou! Não atirem! Ninguém atira! Joga a arma. Acabou. Ok? Acabou. Não se preocupe, Nadine. Não é o estilo deles. O que eu posso dizer? Achei que ele não tinha coragem. Samuel. Tudo bem? Acho que já esperava por isso, né? Ei! Qual é, cara? Você nos pegou? Vai com calma. Vamos. Você é um homem de negócios. Vamos chegar num acordo. Ah, acordo? É. Queria saber no que tá pensando. Vá em frente. Tô ouvindo. Tá. Tá. Olha, quer achar o tesouro do Avery? Vamos ajudar você. E em troca, não mato vocês? É. Isso e... Uma pequena parte. A cara de pau desse cara. O suficiente pra liberdade dele, ok? Liberdade? Nathan. É. Ele cumpriu pena por nós. E deve muita grana pro Héctor Alcazar. Pro cara que soltou ele. Do que que você tá falando, Nate? Héctor Alcazar morreu num tiroteio. Na Argentina, um em seis meses. Fui eu que soltei o Sam. O quê? Uau. O que ele te falou? Sam, que história você inventou? Alcazar. Sério? Você mentiu? Mentiu pro seu irmãozinho? Estamos perdendo tempo. Só um minuto. A verdade é que... Eu nunca deixei de procurar o tesouro de Avery. Mas sempre acabava num beco sem saída. Sabe? Então eu soube que o nosso querido Samuel Drake, um especialista em Avery, tava vivo... e passando bem. Não teve fuga nenhuma. Eu subornei o guarda da prisão e o seu irmão saiu pelo portão da frente. Ele passou os últimos dois anos procurando a segunda cruz de São Dimas. Quer saber? Sempre esteve comigo. Não. É isso aí. Não é mentira. Oh. Sam, é mentira? Nathan. Ah, Sam. Oh, meu Deus. Não, não. Olha, o tesouro do Avery era nosso. Sempre foi nosso. Não, larguei minha vida por você. Aí, olha. Olha, Nate. Se serve de consolo, ele me enganou também. Deu uma de Rodine pra cima de mim, te envolveu. E aquele velho na confusão. E eu não vou mentir, Sam. Aquilo me irritou muito. Mas quer saber? Isso tudo é passar. Você não merece. Merece? Que eu saiba, somos todos ladrões nos metendo onde não devemos. Rafe. O quê? Acaba com isso de um jeito ou de outro. Senão eu acabo. Ah, ouviu a moça. Se perder uma pista, pode esquecer aquele tesouro. Você mesmo disse que sempre acaba num beco sem saída. Por que não admite, Rafe? Precisa de nós. É, tem razão. Tem meia razão. Só preciso do Sam. Pera, tá cometendo um erro, você... Rafe não, Rafe não, teu Deus! Ah! Nathan! 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 Ah, meu Deus. Nate! Ei! Nate! É, aí está. Quem é que mora aqui? É, não faço ideia. Mas esse é o endereço. Tem investigado o lugar nos últimos dias. E tá vazio. E aqui estamos. Uau! Que lugar imenso. Por onde a gente começa? É, talvez descobrindo como entrar. Aí a gente pode fazer um tour por aqui. que não precisa quebrar janela. Isso aí. Ei, vem comigo. Ok, me dá a mão. Tá certo, isso aí. Aqui, vem comigo. Vem, Nathan. Assustador. É, toma aí. Trouxe uma extra. Então, a gente tá procurando em um lugar específico? Só fica de olho em qualquer livro, diário ou esses documentos de pesquisa, sabe? Nada aqui. Então, a gente tá procurando em um lugar específico? E aí E aí E aí Ah, não. É, não deve estar no sótão. As caixas estão cheias de coisas velhas para viajar e acampar. É, vai servir. Vamos descer. Então, como a gente vai achar? Os cadernos da mãe? Quer dizer, você não lembra? Ela sempre usava aquela tapa meio interdida. É, eu sei. Mas desse lugar é enorme. É tipo procurar uma agulha no baleiro. Vamos lá. Coro branco. Sam, achei um aqui. Sério? Não. Não é da mãe. Pelo menos você entendeu a ideia. Continua procurando. Não é da mãe. Não é da mãe. Não é da mãe. Essa casa era sua? Ei, essas caixas não te lembram nada? Todo lugar que a gente já morou? Exato. Lembra que o pai ficava sempre... Pra que desfazer as malas? A gente já vai se mudar daqui a um mês. Né? Sempre encheu o saco. Ei, Sam. Me diz se eu tô louco. Mas isso parece um vaso da dinastia Ming. Nathan, quem ia ser doido o suficiente pra deixar um vaso da dinastia Ming dando sopa por aí? É. Deve ser uma imitação mesmo. Mas é claro. Né? Sim. Sim. Tchau. 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 E aí Ei, Nathan, olha só pra mim, quem sou eu? Hein? O Dr. Livingstone, qual é? Legal Tá mais pro chapão de One Piece, de Luffy Cara, eu daria tudo pra ter um convite desses Acabei de ler isso aí Ah é? E é bom? É bem incrível É a história da primeira ocidental que visitou o Lázaro E pra onde que ir? Hã? Se desse pra escolher qualquer lugar Pra onde iria? Qualquer um Qualquer um? Então tá Vamos lá Índia É, vamos visitar o Taj Mahal E gira, gira, gira União Soviética Vamos pra Moscou É, deve ser um pouquinho difícil chegar lá Se bem que eu sempre quis ver a Praça Vermelha Vamos de novo Inglaterra Claro que ia ser legal ver o Castelo de Windsor Né, Sam? Ei, não olha pra mim Não é minha culpa você não ter nascido E não é como se eu lembrasse muito disso E não foi tão legal Aham Certo Só mais uma vez Brasil Ah, agora sim Em vários lugares desconhecidos na Amazônia E vários tipos de tribo com dardos envenenados É, isso também Ei, vem cá ver É bem quente E vou ficar utilizando o capacete Mas Totem de fertilidade Ei, você não é meio novo pra ficar olhando essas coisas? Você não é meio velho pra fazer essas piadas? É, não velho demais Uau Essa mesa é do tamanho daquelas do refeitório do orfanato Aposto que a comida aqui era melhor O que não é difícil Cara Deve ter rolado altas festas por aqui Só pela decoração Dá pra ver que eles eram cheios da grana É Mas parece que faz tempo desde que rolou a última Ederneiras Será que estão funcionando? Uau Lewis e Darada Sempre quis ver esse filme Mas nunca consegui ver Ei Talvez seja melhor não ficar apontando muito a lanterna pras janelas Uma armadura Parece Francesa Um gongo de dragão Parece que é do sudeste da Ásia Indo sozinho Olha só isso Bússola Relógio solar Imagina que você está perdido no mar E esses instrumentos São a única coisa que podem te salvar da morte Ei Eles têm seu livro favorito aqui Sério? Qual? História geral dos roubos e assassinatos dos mais famosos piratas Tá mais pra história quase toda inventada Até o nome do autor é falso Falso ou não Parece a primeira edição Tá falando sério? Cara, esse lugar Uau Quer levar com você? Não Ele vai se desmanchar na minha mochila Isso é uma carta? O que sobrou dela? Alguém queria comprar as coisas deles Acho que disseram não Não É Na Ah, droga. Tem diário de tudo quanto é coisa, mas nada da mãe. A casa é bem grande. Não desiste ainda. Ok. Não sei se os diários da mãe estão mesmo aqui. Vamos... Olhar lá em cima. É tipo, não fala, não fala... Ah, clã Tokugaya. É, acertou. É, acertou. Hum, trancado. As coisas da mãe devem estar nesses quartos. Só falta conseguir entrar. Ah. Ei. Saída de ar. Lá em cima. Isso aí. Talvez isso leve a gente pra sala de baixo. Nós não. Você. O quê? Eu não passo ali. Você consegue? Tá brincando. Você consegue? Tá bom. Vamos ver do que é capaz. Aqui. Olha isso. Tchau. Tchau. Amém. Amém. E é isso aí galera, vou encerrar agora aqui o vídeo e essa é a parte 9 da série um teatro de quatro, já vai fechar aí uma hora de jogo, então é isso, tamo juntos e é nóis, deixa aquele like, comenta e compartilha e é isso, encerrar aqui o vídeo. Não vai cair. Ah não! Valeu, valeu, até a próxima. Tamo junto, deixa aquele like, comenta e compartilha, se inscreve no canal para dar aquela moral. Valeu.